Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre nutrição e diálise. Eu vou abordar hoje para vocês, tá? O conteúdo mal falado, tá? Então, vamos lá! Sou enfermeira, sou especialista em nefrologia, enfermagem do trabalho, gestão, emergência e gestão hospitalar. Sou auditora e classificadora de risco Manchester, pelo grupo brasileiro de classificação de risco, tá? Sou também secretário estadual ou mais, se hará movimentos ativistas da enfermagem brasileira. Sou técnica em enfermagem, auxiliar em enfermagem e instrumentador, tá? Então, qual será a sua rotina diária quando estiver realizando a diálise peritonial, tá? Então, seguir as orientações da equipe de diálise peritonial quanto à prescrição da diálise, dos medicamentos e da dieta. Observação rigorosa dos procedimentos, das técnicas de troca ensinadas durante o treinamento. Os cuidados de manuseio do catéter, controle estrito do peso, da pressão arterial, a existência de um ambiente residencial limpo para execução das trocas. Procure manter-se ativo, exercendo as atividades que você gosta de fazer antes de ficar doente, tá? Então, gente, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.